Imagens, símbolos, figuras e formas teriam o poder de liberar ou até mesmo, quem sabe, de inibir o fluxo de determinados neurotransmissores em nosso organismo? Bom, para responder essa pergunta, primeiro eu vou explicar para vocês de uma forma abreviada o que são os arquétipos e também o que são esses tais de neurotransmissores. Bom, vamos lá? Bem, antes de tudo, o termo arquétipo foi cunhado pelo suíço e pai da psicologia analítica Carl Gustav Jung. Os arquétipos representam as imagens primordiais presentes no imaginário coletivo. Ou tal como postulava o filósofo grego Platão em sua teoria sobre o mundo das ideias, por detrás de toda a realidade material existe uma realidade última que seria totalmente abstrata. Pensando em uma forma mais fácil de digerir, ou melhor, em outras palavras, tudo que existe antes de existir em nossa realidade de uma forma pautável foi concebido inicialmente de uma forma abstrata pela mente de algum sujeito. Então, nesse sentido, uma cadeira, por exemplo, primeiramente precisou ser pensada e idealizada por alguém que criou em sua mente tal objeto, que hoje nós utilizamos para sentar, antes sequer que esse mesmo objeto existisse. É complicado, né? Mas também é fascinante. Como podemos conceber que algo inexistente surge do nada, como uma forma abstrata na cabeça de algum ser? A ideia central nessa trama é que os arquétipos são formas primordiais, pré-existentes, perfeitas e eternas, anteriores a tudo. Digamos que ideias e formas tangíveis somente pela nossa incrível capacidade de abstração. Mas e os neurotransmissores? O que são eles, afinal? O nosso cérebro produz substâncias químicas chamadas de neurotransmissores, que são responsáveis por inúmeras atividades excitatórias, inibitórias e modulatórias em nosso corpo. De modo geral, os neurotransmissores comunicam-se através de sinais elétricos, através de um processo denominado neurotransmissão. Apesar de que um neurônio não está totalmente ligado ao outro. Entre eles, existe um pequeno vão, uma espécie de fenda chamada de sinapse. Estes espaços sinápticos contêm milhares de microtúbulos, que são nanocanais onde transitam essas informações elétricas, gerando a bioquímica que determinará em última instância como estamos nos sentindo. Ainda não se sabe precisamente a quantidade de neurotransmissores existentes. No entanto, mais de 100 desses mensageiros químicos já foram catalogados. Apenas para citar alguns. Temos, por exemplo, a dopamina, que é conhecida como neurotransmissor do prazer, que ativa o circuito de recompensa no nosso cérebro. A serotonina, que regula o nosso humor, sono, apetite, movimentos e funções intelectuais. A endorfina, que possui um importante papel analgésico e também promove uma sensação de bem-estar dentre tantos outros. Mas, afinal, qual é a relação direta entre arquétipos e neurotransmissores? Bom, para explicar isso, eu vou dar como exemplo a recepção de um estímulo visual de uma imagem captada pelo nosso órgão sensorial da visão. Esse símbolo é visualizado e contém em si um significado que é percebido e interpretado pelo nosso cérebro de uma forma inconsciente, ativando determinadas áreas, despertando sensação e desencadeando comportamentos através de informações que trafegam. Antônio Damasio, um renomado neurologista português que trabalha há décadas no estudo do cérebro e das sensações humanas, afirma em seu livro que, em um estudo científico realizado, alguns patos, só de verem o formato das asas de uma águia quando expostos a uma estátua dessa ave de rapina, morreram de medo e fugiram. Mas por que isso aconteceu? Que sentido isso tem? Pelo simples fato do formato da asa da águia ser um arquétipo, ou seja, uma imagem primordial que contém em si um significado partilhado pelo inconsciente coletivo, de todos os seres vivos. O pato, nesse contexto, considerado como uma presa fácil da natureza, ao ver a imagem arquetípica de um possível predador, morreu de medo e correu. Mesmo que esse suposto perigo fosse apenas uma estátua, que, independentemente disso, gerou nesses patinhos a bioquímica que desencadeou um comportamento extintivo de fuga. É estranho, né? Como é que o pato sabia que aquilo é um arquétipo? Como é que ele sabe que aquele formato representa um perigo para ele? É, e nós, humanos, também nos comportamos de uma forma similar quando somos expostos a determinadas imagens? Bom, a resposta é sim, com absoluta certeza. O que ocorre é que o nosso cérebro interpreta e incorpora a simbologia que for adotada por nós em nossa vida, e os resultados que temos são extremamente influenciados por isso. Em uma de suas centenas de brilhantes palestras, o professor Hélio Couto explica que o nosso emocional acaba sendo muito afetado por determinadas imagens. Se tivermos, por exemplo, diversas vacas ou galinhas na decoração de nossa cozinha, qual será a emanação desse arquétipo para nós? O que você capta vai ser o resultado disso na sua vida? Adotando como, por exemplo, um animal de corte ou de abate. Na Copa do Mundo, também, por exemplo, a audiência chega a ser de cerca de 3 bilhões de pessoas, o que é colocado na beira do campo de futebol. Somente arquétipos são investidos bilhões de dólares para se colocar uma determinada marca ao lado do gol, em um ponto estratégico, porque é garantido o resultado que aquilo trará na mente das pessoas. Não dá para menosprezar que ao gritar gol, a neuroassociação com aquela marca ficará registrada na mente daquele torcedor, que ao ver novamente aquela marca num supermercado qualquer, sem se dar conta, sentirá as mesmas emoções que foram associadas a ela inconscientemente. Aqui, no país do futebol, qual é o nosso símbolo? Um papagaio, né? O Zé Carioca. Um malandro que não faz nada e que quer passar todo mundo para trás. Pense bem. Conhecimento é poder. O símbolo está diretamente relacionado com o resultado que nós queremos ter. Se usarmos um símbolo fraco, o resultado será fraco, pois, como vimos há poucos, neurotransmissores liberados pela exposição a uma imagem será condizente e absolutamente coerente com o significado intrínseco daquele arquétipo. Por que você acha que um sapato é um objeto tão grande de desejo para as mulheres? O que você acha que significa o arquétipo de um pé feminino? E aí, vamos pensar fora da caixinha? Acesse agora mesmo o mais inovador treinamento de memória operacional, www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada! E aí, vamos lá.